Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Gratidão por estarmos todos juntos aqui novamente. Bom dia, comunidade, Anansi de Souza fala, é isso mesmo. Outro irmão aqui falando que recebeu o livro em casa, autografado e que ficou muito feliz com o livro. Leu em um dia só, o livro é curtinho, mas a mensagem ali é uma mensagem importante. Um dia hoje especial, especial por um lado muito bom, que a gente tem aqui a visita de um grande amigo meu, um irmão meu, assim, ao longo dos últimos anos, a gente ficou muito amigo. o Diógenes Luca, que foi um dos fundadores do GAT, que é uma das forças especiais da polícia no Brasil, é em São Paulo, mas no Brasil inteiro é uma força reconhecida, até no mundo inteiro é uma força muito reconhecida. Ele ficou 11 anos como policial do GAT, sendo 7 anos como comandante dessa força especial da polícia de São Paulo. E nesse momento onde a gente está tendo, enfim, a polícia ocupando um papel de protagonista, e muitas vezes de antagonista também no mundo, ou seja, de vilão e de mocinho, de mocinho e de vilão, eu achei assim, poxa, muito legal trazê-lo aqui, e eu agradeço de coração por essa disponibilidade do Diógenes Luca de estar aqui conversando com a gente. E antes de passar para dar boas-vindas, eu só queria manifestar, e eu acho que ontem eu parei à noite vendo as notícias, e aí as notícias disseram, ah, hoje novamente mais de mil pessoas morreram. Aí passou para a próxima notícia. A gente não pode, não pode normalizar isso. A gente não pode achar normal mais de mil pessoas estarem morrendo no Brasil, e a gente não sentir muito, não ter compaixão, não imaginar a quantidade de vidas que estão sendo destruídas, e falar o seguinte, eu quero saber como eu posso ajudar. Tudo é pequeno, tudo é pequeno perto das mil vidas, e eu sei que, assim, várias pessoas que estão nos assistindo, tem parentes próximos, estão doentes, tiveram doentes, então isso não é só para os outros, é para nós, é o lance da comunidade que a gente fala aqui todo dia. Devemos sentir, assim, dentro das nossas entranhas a dor dessas mais de mil pessoas que estão morrendo por dia, e não pode ser discurso, não pode ser diálogo, tem que ser uma coisa muito mais forte do que isso, tem que ser uma comoção de imaginar que vidas que poderiam estar sendo protegidas mas não estão, não estão por incompetência, por falta de calor humano, de empatia, de tudo, de tudo, está faltando tudo. Então, assim, antes de começar, eu fiz questão de falar isso para mostrar, assim, hoje no dia em que provavelmente vamos completar um milhão, um milhão de casos oficiais da doença, que no começo o presidente falou que era uma gripezinha e que tal, iam ter 800 pessoas que iam morrer, aí os empresários falaram, isso aí vai morrer uns velhinhos, 5 mil velhinhos, 7 mil velhinhos, temos quase 50 mil pessoas, já são mais de 47 mil mortes oficiais, a gente sabe que é muito mais do que isso por causa da subnotificação. Então, começando o programa com todo o meu pesar, minha solidariedade e a minha tristeza, tristeza profunda compartilhada com toda essa nossa nação, toda essa nossa comunidade maior que não tem como deixar isso virar normal. Meu querido irmão Diógenes, obrigado por estar aqui hoje e passo para você fazer suas saudações iniciais para o nosso grupo aqui que já tem mais de 2 mil pessoas ao vivo nos assistindo. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos vocês que nos honram aqui com a sua presença, nessa live, eu queria começar falando 3 aspectos assim para dar as boas-vindas. Primeiro, Eduardo, da minha alegria, da minha honra de estar aqui como convidado seu, meu amigo, meu irmão, já estivemos juntos aí em algumas jornadas e eu tenho acompanhado aqui e me sinto lisonjeado de ter sido convidado, haja vista tantas pessoas que você tem convidado para ocupar esse lugar que eu ocupo hoje e muito me honra esse seu convite. A segunda coisa que eu queria falar é que eu faço minhas e suas palavras para começar essa live aqui em homenagem às quase 48 mil pessoas que nos deixaram por conta da Covid. Esse número não pode ser, são 48 mil famílias impactadas com isso daí, que realmente deve ser todo dia lembrado aqui em homenagem para dar reforço para a gente, para dar energia para nós combatermos essa tragédia que abala o nosso país, abala a humanidade, mas aqui no Brasil poderia ser menor isso daí se nós não tivéssemos essa bateção de cabeça. E o terceiro aspecto que eu queria falar para você, Eduardo, é que eu faço parte dos 70%, tá? Então, estou muito orgulhoso porque eu sou também parte desse número. Estou contigo, muito obrigado pelo convite e obrigado a vocês que nos acompanham nessa live. Espero poder aqui, com o nosso bate-papo, trazer alguns aspectos de informação, colaborar com o meu ponto de vista sobre assuntos aí que serão relativos à minha área de atuação. Obrigado, meu irmão. E vocês, vocês vão conhecer hoje ao longo aqui da nossa conversa, mas eu convido todos vocês a conhecer o Diógenes, tem palestras, tem livros, tem tanta coisa assim bacana, é um cara que transformou a sua experiência de vida, a sua bagagem de vida numa experiência para nós, assim. Ele compartilhou essa experiência toda, então isso é muito especial. Vamos falar rapidamente das notícias de mundo, tem coisas interessantes para a gente falar aqui. Antes, a gente completou agora seis minutos de live, temos em torno de 3 mil pessoas ao vivo nos assistindo já. Eu queria pedir, a gente sempre pede isso no comecinho da live para todo mundo que está nos assistindo, dê um like aqui no YouTube. É muito simples, gente, é muito rápido e é só isso que faz a diferença. Então, é o like no YouTube, se você está vendo no celular, você não vai achar o like, tem que fechar o chat para poder clicar no botãozinho. E no Facebook, que tem sido um parceiraço todos os dias, o pessoal está compartilhando muito o que a gente tem falado aqui, então todo mundo no Facebook agora, entrar ali no compartilhar, se tiver em inglês é aquele share ali, clicou e vai fazer a gente dar esse gás aqui no começo da nossa conversa. Vamos lá, todo mundo aqui desejando aqui boas-vindas e recebendo com todo carinho aqui o nosso amigo Diógenes aqui, agradecendo esses encontros todos os dias. Não tem que agradecer nada, para mim tem sido incrível também e uma chance de estar junto com pessoas muito especiais e aprender muito. Bem, o mundo que completou ontem mais de 456 mil casos da doença, 8.609.000 casos também, ou seja, um número muito grande. E eu queria mostrar um gráfico que eu mostro aqui normalmente, que é esse aqui, que é o número de novas mortes por dia, e essa linha é a média móvel. Então eu vou trazer aqui para vocês verem. Vocês veem que chegou num ponto que ia caindo, 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 e já há algumas semanas o número de mortes total no mundo voltou a subir. É importante nós vermos isso, isso aqui é dado, tá? Isso aqui não é opinião de ninguém, eu sempre falo para as pessoas, eu divido o que é opinião e o que é fato. Isso é um fato. Então, o número de mortes por Covid no mundo, depois de voltar a cair, voltou a subir. Depois de cair, voltou a subir. Então, a gente está longe de ter passado pelos piores momentos da crise. Você tem China e Alemanha com novos casos, a China falando que conseguiu controlar o novo surto que teve em Beijing, China com uma capacidade de testar só em Beijing, de 400 mil pessoas por dia, mas os dois ainda, China e Alemanha, com medidas severas de lockdown. Os Estados Unidos estão com 23 estados apresentando novos casos maiores do que estavam no dia anterior, ou seja, aumentando o número de casos por dia, e 10 estados americanos ontem tiveram seu número recorde de novos casos. Muito efeito também daquelas aglomerações por conta da revolta que aconteceu com a morte do George Floyd. Mas os Estados Unidos crescendo muito, a Flórida nos Estados Unidos, provavelmente, todos os modelos americanos mostrando que vai ser o novo pico dessa doença nos Estados Unidos. E o Dr. Fauci, que acabou virando uma celebridade nesse negócio, que é o maior especialista nessas doenças nos Estados Unidos, provavelmente está sendo apresentado como o maior especialista americano, dizendo que um dos maiores problemas que está existindo nos Estados Unidos é a questão do ataque à ciência. Ou seja, no momento onde a gente deveria estar vendo números, ouvindo os médicos, os especialistas, e buscando a ciência, Estados Unidos e Brasil também têm apelado muito para essa história das soluções milagrosas, de negar o que está acontecendo. Nos últimos dias, o Trump e o Pence, o presidente e o vice-presidente, falam, não, já superamos isso, a doença está morta e não sei o quê. E não está, gente, porque se a gente passar no Brasil de 1.200 para 800, vocês provavelmente vão ter a sensação de que, ah, passou. Pergunta para as 800 famílias se passou. Pergunta, passou é quando tiver zero. Aliás, eu aprendi isso com um amigo meu, né? Numa palestra que eu fui do Diógenes, na questão do copo, né, Diógenes? Quando você fala da história do tapão, da água lá. Nossa! Enquanto passou para todo mundo. E esse ouvir a ciência é tão importante, né? Porque, assim, não passou, né, Diógenes? Os números que a gente está vendo aqui, o negócio ainda é super perigoso, né? Sem sombra de dúvida, né? Aliás, é uma das coisas que mais me impactam desde que começou a Covid, é como há... Eu não imaginava que nós pudéssemos ter essa característica ou essa atitude de nos afastarmos tanto da ciência, né, Eduardo? É uma coisa que, para mim, choca demais. Nós tivemos modelos de outros países, experiências de outros países para poder modelar também a nossa atuação. É claro que esse vírus, ele é novo para... As pessoas não tinham muita noção disso daí, mas alguns modelos que foram feitos em outros países poderiam servir de inspiração para nós, e nós temos aqui uma relutância, e ela persiste, né? Passaram-se três meses aí que nós estamos lidando com essa crise, e ainda vejo gente brigando com os dados da ciência, né? É uma coisa que causa uma estranheza enorme. Para mim, eu não imaginava que nós tivéssemos essa capacidade de ignorar a ciência, como estamos demonstrando ter. E não são só esses países que eu falei. Você tem, por exemplo, no Iêmen... Ah, mas Iêmen, o paizinho ali no sul do Oriente Médio... O Iêmen tem uma população maior que é a Austrália, tá? Às vezes, quando a gente fala de mundo, tem país que é mais famoso, tem país que é menos famoso. Mas não quer dizer que o país que é mais famoso é mais importante do que o que é menos famoso. Então, o Iêmen, que é um país que lá com em torno de 25 milhões de pessoas, eles estão prevendo, nos modelos atuais, que se nada for feito, eles vão ter mais de 85 mil mortos. Eles estão com o sistema de saúde completamente em colapso lá no Iêmen. Você tem que... Na África do Sul, a doença também está... É o país que está liderando o número de casos e mortes agora ali na África. E você tem um problema que começou agora também um surto de assassinato a mulheres. Então, nos últimos dias, apareceu mulher pendurada, enforcada, mulher morta no chão. Ou seja, você teve... E no mundo inteiro tem sido um problema a violência à mulher por conta dessa questão da doença. Ou seja, as pessoas estão tendo que ficar fechadas. Eu já fui uma vez numa palestra do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, a SMP, e eu fiquei horrorizado com os números. E eles diziam o seguinte, essa é uma violência que acontece entre quatro paredes e muitas vezes não é denunciada. Então, a gente não tem noção do tamanho, do Brasil principalmente, do tamanho dessa violência à mulher. Na Índia também, os números seguem subindo. E preste atenção, Diósia, Índia, África do Sul, Iêmen, Brasil, México teve o número recorde ontem. Ou seja, os países pobres. Por isso a sensação de que passou. Porque se para os ricos passou, para a mídia passou. Se para os ricos passou... É igual a fome que tem, se você olhar na Etiópia, as mortes no Sudão, a situação de pobreza na República Democrática do Congo. Quando você vê isso tudo, não passa. Em lugar nenhum. E aquela história de que os olhos não veem, o coração não sente, é verdade. E por isso acontecem os protestos, um líder falava essa semana. Os protestos acontecem para o coração ver, para o olho ver e o coração sentir. O protesto é assim, olha para mim, me escuta, olha o que está acontecendo. Então, antes de até entrar nessa parte dos protestos, eu queria falar sobre essa questão da violência doméstica, principalmente em relação à mulher, que é algo que tem sido falado no mundo inteiro. Isso deve ser uma dificuldade para a polícia, né, Diógenes? Porque é uma coisa que muitas vezes não é comunicada, não é falado, e é muito sério isso, né? Seríssimo, Eduardo. Nós temos um problema aqui no Brasil que chama subnotificação. Uma série de crimes, eles não chegam ao alcance da polícia, e você sabe muito bem, você é economista, uma pessoa que trabalhou muito fortemente nessa questão, tem uma visão de engenheiro também, você não consegue atribuir qualidade aquilo que você não mede, aquilo que você não consegue medir. Então, se você não tem os dados, como é que você vai estabelecer políticas de combate, políticas de prevenção? Há um número enorme de crimes que são subnotificados, e eu traria aqui dois deles, que é a questão do abuso sexual e da violência doméstica. E a violência doméstica, ela ganhou um grau de importância muito maior até com a questão do confinamento, né? Nós tivemos que seguir a questão do confinamento das pessoas por conta, né? Lamento que não tenha sido de forma mais efetiva isso, e foi importante para poder combater aí essa disseminação da doença, né? Essa capacidade de transmissão que essa doença tem pela própria natureza do vírus, mas ao mesmo tempo ela trouxe isso como efeito colateral. A violência doméstica, se vocês que estão nos acompanhando nessa live querem saber esse nível de violência doméstica, converse com uma professora de ensino primário, né? De ensino fundamental numa escola pública. Conversem com esses professores, eles têm esse contato direto, eles percebem no comportamento das crianças, abuso sexual, assédio. É um negócio seríssimo, Eduardo. E a pandemia, lamentavelmente, também trouxe isso como consequência. É um problema muito sério. Bem, vamos lá. Vamos começar a entrar na questão dos protestos. Toda vez que eu trago um convidado assim, tem uma turma que fica assim, mas deixa ele falar, deixa ele falar. É que eu estou querendo passar rápido das notícias. Tem gente, muita gente que vem pra cá pra ver todas as notícias. E eu tenho um trabalho que eu acordo de manhãzinha pra separar, explicar e contar e informar a todos vocês. E eu estou doido pra ouvir ele também. A gente vai chegar aqui na parte agora, que aí vocês vão ter tudo o que vocês querem de Diógenes. Mas se eu não passar essas notícias pra vocês, eu quebro o nosso combinado aqui. Mas, Diógenes, o seguinte, os protestos em relação à questão do George Floyd, você teve outro caso depois nos Estados Unidos, aí você teve casos em outros países, casos que eram recentes que foram retomados e começou uma discussão muito grande nos Estados Unidos em relação não só à morte do George Floyd e à atuação da polícia ali, mas o racismo de uma forma geral e o racismo pela polícia. E aí é interessante que eles começam a buscar coisas históricas. Eu estava vendo ontem o chefe do departamento da polícia, do departamento da polícia para os negros nos Estados Unidos, em Los Angeles, eu não lembro do nome do departamento, Black Police Department em L.A., não sei o quê. Ele falou o seguinte, que a polícia lá, ela foi criada para pegar os escravos que eram fugitivos. Então, esse tinha sido o motivo inicial da criação da polícia. Quando acabou a escravidão nos Estados Unidos, a polícia teve que se readaptar ali e não podia pegar, mas ela surgiu sendo criada para pegar os escravos, para pegar os negros que estavam fugindo. E começou essa história, essa discussão no mundo inteiro, você começou a ter um questionamento da história, ou seja, aquele ataque às estátuas, o ataque à discussão do que estava escrito nos livros, a discussão de figuras super importantes, se elas não tinham também pecado em certas formas e se valia a pena a gente torná-las heróis sem defeitos ou estudar também os seus defeitos para não cometer os mesmos defeitos. O mundo entrou em ebulição, na minha opinião, graças a Deus, por causa dessa questão do Jorge Flóvio, porque em algum momento a gente tem que encarar os problemas que a gente tem. E na ONU teve uma discussão ontem, o Jamil falou para a gente aqui, onde o Brasil foi conversar na ONU, porque o Brasil faz parte do Conselho de Direitos Humanos, e está tendo uma votação porque os países africanos queriam que fosse estabelecido uma comissão de inquérito para poder avaliar, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países também, a questão do racismo e da violência policial. E aí o Brasil foi lá, e o Brasil não falou em nenhum momento a palavra George Floyd, em um momento pesar as pessoas que morreram, não falou sobre essa questão brasileira, policial, e falou o seguinte, não, a gente tem que defender a polícia, etc. E parece que o cara lá não entendeu que assim, não é defender, a gente está vendo um problema, quando a gente está vendo esse problema, a gente quer conversar sobre o problema, e é claro que existem bons policiais, é claro que a gente tem toda a importância da polícia, mas vem cá, você acha que você vai resolver o problema falando que assim, temos que defender o cara que matou, não é assim que funciona, vamos, senta aqui, vou falar até assim, tu é o cara que diz que é corajoso, tu é o cara, tu é? Então, se tu é corajoso, senta aqui, vamos discutir, de igual para igual, entendeu? Botar o problema na mesa, vamos encarar o problema, mas não, o Brasil fugiu do problema. Então, eu queria te começar logo com essa, com esse abacaxi, cara, eu sei que você vem, e eu introduzo o assunto com todo o cuidado que deve ser introduzido, por os anos que você dedicou à polícia, os momentos que eu sei, a gente já conversou muito sobre os momentos difíceis que você já passou, quantas vezes sua vida já não teve em risco, quantos tiros você já tomou também do outro lado, eu sei como é difícil essa situação e tem toda aqui a minha empatia para o que é passar por isso, mas vamos falar um pouco sobre a questão da violência policial e do racismo na polícia, Diógenes, quando você era da polícia, o que você encontrou, o que deu para fazer e em que ponto você acha que a gente está hoje? O tempo é seu para 5 mil pessoas te ouvindo. Legal, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer um resgate em cima do que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de referência para nós em termos de muitos aspectos. Eu tiro agora em Harvard fazendo um curso de negociação, votei maravilhado, mas nós temos que lembrar que é um país que sofreu uma questão da segregação racial muito forte na década de 50, e agora a morte do George Floyd fez emergir como é pênue esse equilíbrio entre aquilo que é um racismo parece que enraizado ainda, lá muito latente, muito presente nessa sociedade e isso eu quero crer que também acaba contaminando alguns policiais. Eu não sou especialista em Estados Unidos, acho que pode ter muitas pessoas que podem vir aqui um dia falar um pouco sobre a questão do racismo no mundo que para mim é uma das coisas mais deploráveis, mas eu queria trazer agora para o nosso universo aqui o que acontece aqui no Brasil em relação à violência policial e eu tenho o privilégio vamos dizer de ter vivido isso porque eu entrei na polícia Eduardo em 1980 eu fiquei até 2010 eu fiquei 30 anos na instituição eu queria trazer vocês que estão nos acompanhando nessa live um recorte histórico nós tivemos um regime militar aqui no país alguns chamam de ditadura regime de exceção um regime militar e esse regime ele foi ele teve era para durar pouco tempo e acabou durando 21 anos com momentos de muito tensionamento que é o caso por exemplo do AI-5 que teve uma restrição enorme de direitos em 79 a coisa não dava mais para segurar e ainda o presidente Geisel começou com o discurso de abertura democrática aquela abertura lenta, gradual e progressiva a sociedade querendo respirar áreas democráticos isso começou em 79 esse processo foi sendo continuado tivemos em 84 85 direta já 88 constituição federal essa constituição nossa a constituição conhecida como constituição cidadã ela tem no artigo 5º uma série de direitos e garantias fundamentais ou seja o Brasil na nossa constituição mostrou o caminho que queria seguir o caminho democrático o caminho onde a divergência é esperada onde o conflito de opiniões é necessário para a gente poder exercitar a democracia acontece que eu por exemplo Eduardo quando entrei em 1980 acompanhando esse processo qual foi a minha formação a minha formação a minha base ela foi bastante voltada a uma polícia que era defensora do Estado e um pouco distante da sociedade eu fui aprendendo essa questão de respirar um olhar de ter um olhar mais apropriado para a comunidade já no meio da minha carreira e é por isso que eu queria agora já compartilhar minha primeira impressão quando você pega aqui eu vou citar nomes quando você pega um general heleno quando você pega o atual ministro responsável lá pelas forças armadas e com algumas frases que para muitos são interpretadas como uma ameaça e para mim também é porque essas pessoas experimentaram esse período duro durante muito tempo da carreira eles foram experimentar os ares democráticos a partir de 88 90 92 95 do ano já como oficiais superiores então tem uma coisa na essência deles que vamos dizer que flerta um pouco com esse autoritarismo com essa coisa e isso me incomoda demais eu hoje Eduardo e vocês que estão me acompanhando aqui eu estou um pouco envergonhado do que está acontecendo porque a essência militar ela não é o que está sendo mostrado aqui a essência militar é uma essência de decência de correção de cortesia de boa educação de cumprimento de normas isso que é o berço a essência nós estamos tendo maus exemplos na verdade de coisas que estão acontecendo e eu lamento demais as forças armadas pós-constituição sobretudo de 88 elas fizeram um exercício enorme a jovem oficialidade eu quero crer Eduardo ter uma crença de que não compactua com isso que nós estamos vendo agora é uma coisa muito complicada e aí que eu quero fazer a distinção importante eu entrei numa polícia eu fui formado numa polícia cujo lema era a polícia militar defensora do estado e no decorrer da minha carreira a polícia foi modificando foi se alinhando a esse novo modelo um modelo democrático dentro do estado democrático de direito e passou a ser uma polícia militar defensora da sociedade ora alguém pode perguntar por que acontecem essas tragédias que nós temos visto nos jornais policiais fazendo execuções essas barbaridades ou como aconteceu nos Estados Unidos situações semelhantes acontecem aqui é porque lamentavelmente nós temos uma subcultura ainda presente que ela de certa forma tem uma força enorme e o pior quando entra um discurso político hoje em nível federal que alimenta isso com gestos sinais e palavras e discursos ela ganha mais força e é por isso que eu não hesitei aqui Eduardo logo no começo da nossa conversa de falar que eu faço parte dos 70% porque eu sou totalmente contrário a isso a polícia que eu sonho a polícia que eu defendo a polícia que ela existe de verdade ela é composta e eu quero aqui fazer essa provocação pra vocês a maioria esmagadora dos policiais é gente de bem é gente que trabalha correto é gente que quer cumprir norma infelizmente nós temos uma banda podre uma subcultura eu adoraria falar que é exceção mas exceção Eduardo você que é economista que mexe com números é um em um milhão infelizmente nós temos muito mais gente que mal representa a instituição que são os protagonistas dessas barbaridades que a gente vê vez ou outra essa semana aqui em São Paulo vimos aí e vemos com frequência de certa maneira que coloca a instituição de joelhos e aí fica todo mundo exposto e envergonhado então nós temos que fazer uma distinção entre aqueles que são os bons policiais os policiais cumpridores das normas os policiais que fazem um trabalho bem feito e se eu fosse também trazer aqui em nível de estatística nós atendemos aí milhões de ocorrências e a grande maioria são ocorrências que a pessoa sai bem atendida fica feliz com o atendimento mas infelizmente nós temos uma uma minoria de maus policiais que realmente causam esse tipo de transtorno e a nossa imagem acaba sendo maculada por conta disso essa é uma realidade Eduardo agora nesses últimos dias tiveram vários vídeos aqui no Brasil também alguns de São Paulo você deve ter visto de policiais que chegaram aí tinha um cara sentado na guia e os caras chegaram já batendo soco na cara e etc e tem uma já falei aqui algumas vezes esse ditado não é um ditado é uma passagem contada por um índio americano e aí eles chegaram lá para o chefe da tribo e falaram com ele poxa vem cá como é que funciona porque eu tenho bons pensamentos e maus pensamentos ele fala assim na vida da gente todo mundo tem bons pensamentos e maus pensamentos é como se fosse um lobo bom e um lobo mau que estão brigando o tempo inteiro para ver quem ganha e causa a forma como você vai agir ele falou mas quem é que ganha quem que decide quem é que ganha aí ele falou o lobo que você mais alimenta que é o lobo mais forte e a impressão que eu tenho é que à medida que Bolsonaro toma o poder ele pega essa banda podre digamos da polícia muitas vezes e mais recentemente ligado com as milícias né e se misturando com as milícias e começa a alimentar esse lobo então a gente está vendo no caso do Queiroz a gente ainda vai falar sobre o caso do Queiroz aqui hoje mas uma relação assim muito forte com as forças milicianas que são formadas por ex-policiais ou por policiais da ativa que tem a capacidade de se armar e Bolsonaro pega se aproxima dessas pessoas financia de certa maneira a atividade desde que quando ele pega e começa a falar não vou liberar o armamento pesado outro dia teve alguém aqui acho que foi o Luiz Eduardo Soares falou assim um fuzil custa 30, 40 mil reais isso não é para o cara que vai tirar dois porque é o cara que está em casa vou me defender do ladrão pobre pobre não vai comprar esse negócio entendeu então é o seguinte o cara está fazendo na verdade todo um ambiente para alimentar o lobo mau da história que é a banda podre da polícia como é que a polícia vê porque eu fico às vezes meio assustado porque eu vejo um apoio maciço para o Bolsonaro dentro das polícias como se ele estivesse protegendo as polícias mas ao proteger a banda podre das polícias ele está na verdade atacando aquele cara que está bem intencionado na polícia porque esse cara vai ser engolido se não for morto pela banda podre da polícia então você acha que os policiais eles não veem os bons policiais não veem o perigo que eles correm ao Bolsonaro alimentar essa banda podre ou ou eles acham que realmente não eu sou policial eu sou casca grossa então tem que ter um cara lá que manda matar que bandido bom é bandido morto e vamos com o Bolsonaro o que que explica esse apoio maciço para o Bolsonaro dentro das polícias olha eu diria Eduardo são muitos aspectos muitos aspectos eu vou começar com um que é bem 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 do cotidiano o que que acontece hoje com a polícia o policial ele é mal remunerado ele trabalha muito tem uma carga horária de trabalho enorme temos altos índices de suicídio tem uma série de problemas na carreira policial que precisaria ser revista o policial também sente que o trabalho dele é inócuo porque ele faz um trabalho enorme aí chega lá uma série de legislações acabam não dando para ele a sensação de que ele foi produtivo ao tirar um transgressor da rua por exemplo e encaminhar para a cadeia tem uma série de problemas agora o que acaba acontecendo para poder se justificar para poder aplacar um pouco essas deficiências que são reais são presentes são antigas e atuais até ao mesmo tempo há uma tendência muitas vezes de tentar passar um pano sabe nas coisas quando acontece algo grave esse é um erro muito grande quando você tenta justificar uma ação inadequada fora das normas ou criminosa em cima de inúmeras boas ações da polícia você está cometendo um erro crasso porque você passa uma mensagem dúbia qual mensagem você passa que está liberado que está aberta a porteira a instituição policial tem que ser controlada e tem que ser muito claro isso daí se você fez certo dentro da lei você estará protegido se você fez errado as consequências são suas e nós não podemos querer por conta de uma série de deficiências querer aplacar nós temos visto algumas propostas de vamos vamos fazer passar uma lei por exemplo que não criminaliza o policial que age sob tensão o que é isso gente a formação nossa é para agir sob tensão a gente aprende a agir sob tensão nas academias de polícia nas escolas de formação não tem que ter nada mais além disso então a gente começa a passar sinais contraditórios e agora uma coisa importante Eduardo que eu quero deixar muito claro aqui esse discurso sabe do bandido bom bandido morto esse discurso como a gente escutou lá no Rio de Janeiro agora é tiro na cabecinha isso daí não afeta os bons policiais os bons policiais são imunes a isso daí um bom policial ele sabe qual que é o caminho o caminho são as normas as boas práticas e a lei ele é fora disso vai lá no GAT aqui de São Paulo pergunta se alguém cai nesse conto da carochinha ninguém cai vai numa tropa de elite e não cai agora infelizmente mas quando você chegou não era assim né que você contou conta um pouquinho dessa história rapidamente se você puder fazer um resumo temos 30 minutos gente aqui para não perder o embalo aqui todo mundo dá like compartilha 30 minutos vou falar rápido hoje não vou nem perder tempo nisso conta um pouquinho de como é que foi a história de como você chegou e o desafio que foi tentar levar essa nova eu sei que você é uma parte grande de uma palestra atua mas tenta fazer um resumo para a gente por favor eu quando eu saí quando eu me formei tenente da polícia eu também tinha essa pegada viu Eduardo eu era um cara duro eu era um cara que eu também tinha essa visão bandido bom bandido morto sabe eu saia para pegar bandido era essa a minha proteger a população proteger a sociedade era uma coisa que não passava pela minha cabeça eu aprendi a olhar isso conforme os ares democráticos foram soprando aqui no nosso país com a constituição federal com uma nova reprogramação da nossa carga curricular eu fiz a minha mudança de setup mas o que aconteceu em 1998 olha só estou falando de 10 anos depois da constituição hein gente 10 anos de mudanças eu vou assumir o GAT como comandante do GAT na primeira ocorrência com o refém que eu chego em apoio aos policiais de área para quem não sabe mais ou menos funciona assim gente quando a sociedade tem um problema ela chama a polícia quando a polícia tem um problema ela chama a sua tropa de elite houve uma ocorrência com refém uma ocorrência com criminosos foram roubar não deu certo fizeram reféns e aí o policial de área que ele é um clínico geral muitas vezes ele não consegue lidar com uma situação dessa envergadura de gravidade e aí ele pede o apoio dos especialistas quando eu cheguei lá Eduardo em apoio aos policiais clínicos gerais eu como um neurocirurgião como um cardiologista vamos dizer assim como um especialista quando o bandido viu a minha marca GAT sabe o que ele falou e GAT não GAT atiro no coco ou seja eu tinha ficado fora do GAT da fundação e fui fazer outras atividades quando eu volto como comandante a nossa visibilidade em relação ao criminoso era a mesma tropa de extermínio e eu nessa hora como comandante eu falei bom resolvemos a situação na boa acabaram se entregando mas eu voltei para a base pois todo mundo na sala de aula falou basta acabou a partir de hoje nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT em outras palavras eu quero ter tanta confiança por parte do criminoso que naquela circunstância é meu cliente que ele vai ter consideração por nós ele vai saber que a palavra de um negociador do GAT não faz curva se eu falar para ele que ele vai sair dali vivo preso e seu fio de cabelo desarrumado é assim que será e durante sete anos Eduardo eu fiz esse trabalho e o que aconteceu quando eu estava deixando o GAT já no final da minha gestão numa última ocorrência com o refém semelhante as inúmeras que eu atendi na minha vida tinha um policial da área numa negociação ele não estava indo bem fui substituir por um negociador do GAT e aí eu falei vai lá e fala que o GAT está aqui que você vai sair inventa uma história ali de certa maneira e aí o policial foi lá falou para o criminoso olha nós estamos aqui há duas horas e meia até agora não avançamos muito o secretário ficou sabendo mandou o pessoal do GAT para cá aí o criminoso olha para o policial e fala assim o pessoal do GAT está aí? então manda o pessoal do GAT subir o pessoal do GAT a firmeza a palavra não faz curva foi o dia de maior emoção na minha vida e o que eu posso dizer para você é que esse modelo aqui em São Paulo é consolidado no GAT se espraiou para muitas polícias especiais aí do nosso país e é essa polícia que eu sonho Eduardo essa é uma polícia orientada para o cidadão uma polícia que vai agir dentro da lei nem todas as minhas ocorrências eu sou franco em dizer foram resolvidas com negociação porque às vezes o criminoso ele exige o emprego de força letal a gente tem que cumprir a lei não tem como escapar mas a maioria delas foi com negociação e o meu sonho Eduardo já adiantando aqui qual que é o meu sonho? o meu sonho é uma polícia orientada para proteger o cidadão há um abismo de diferença entre uma polícia que vai pegar bandido e uma polícia que vai proteger a sociedade pegar bandido também é nossa obrigação proteger a sociedade retirando os infratores da lei de circulação também é nossa obrigação mas o olhar do policial e esse é o meu sonho sabe Eduardo é proteger o cidadão e nós temos um problema sobretudo nas periferias Eduardo você é um economista eu acompanho você e eu acho que você vai assinar embaixo do que eu vou falar nós somos ainda um país casa grande sem sala gente essa é a realidade nós somos um país ainda onde nós não vemos aí que a periferia tem bandido na periferia tem como tem na zona sul como tem em qualquer lugar mas a gente tem que ter um carinho com a periferia a gente tem que ter uma atenção com a periferia a gente tem que ter porque quem mora na periferia a maioria esmagadora é gente de bem é gente trabalhadora é gente que levanta quatro horas da manhã para ir trabalhar pega três condições para ir três para voltar é gente que faz um esforço danado num país muito desigual como o nosso então o meu sonho é ver uma polícia mais acolhedora da comunidade uma polícia que destina todo o seu esforço para atender os mais necessitados esse é o meu sonho eu vejo Eduardo algumas iniciativas nesse sentido sabe mas ainda acho que precisa de um grande movimento uma força maior para a gente poder olhar aqueles que precisam mais da nossa atenção e é por isso que eu sou seu fã Eduardo quando você fala assim sabe dessa questão da desigualdade do nosso país isso é um grande problema nosso eu quero dizer para vocês que nos acompanham aqui eu moro num bairro bacana aqui em São Paulo eu tenho uma vida bacana a quarentena para mim não está sendo muito difícil estou com a minha família todo mundo trabalhando em home office mas não dá para ser feliz assim não dá para ser feliz quando eu saio para fazer para até o mercado ou até a farmácia comprar alguma coisa e vejo uma família morando no canteiro central na grama numa barra aqui improvisada nós precisamos combater isso daí e a polícia tem que ser um agente que colabora na proteção dos mais desfavorecidos daqueles que precisam mais na periferia precisa sim da polícia mas como acolhedora e não como a gente viu lá no caso em Paraisópolis e pasme você eu fui crítico com relação a essa questão da Paraisópolis e fui muito eu sou muito hostilizado não tenha dúvida meu Eduardo você vê eu fui comentarista ainda sou comentarista quando me chama por conta de uma tragédia por conta de uma ocorrência mal sucedida e eu sou muito mal mal interpretado muitas vezes porque as pessoas imaginam que eu defenderia a polícia tinha que defender a polícia eu falo gente nunca contem comigo pra defender alguém que age de forma irregular fora das normas ou fora da lei protegerei sim sempre o bom policial aquele que age dentro das normas agora aquele que age dentro das normas é até porque você tem empatia você sabe e eu tenho sempre tido esse cuidado de querer ouvir quem passa pelas dores porque assim é muito fácil um policial chegar e falar não, mas tu é bandido tu tem que morrer e é muito fácil alguém chegar e falar esse policial só deu um tiro então ele é o demônio então as pessoas que estão dos dois lados sem sentir a dor que as pessoas sentem qual a dor de ser um policial em alguns lugares a gente só fica falando de São Paulo em uma periferia no Nordeste em um lugar que assim é absolutamente comandado pelo tráfico pela milícia e o policial ganha R$ 1.500 vai lá com colete de bala que já está a prova de bala que já está vencido e pô com revólver às vezes sem pistola o Diós é meu amigo as pessoas não sabem aqui eu vou até falar esse negócio porque agora está na moda Diós é o seguinte tem uma campanha tentando difamar o Eduardo e tentam de tudo que é jeito notícia articulista matéria não sei o que e o Eduardo ele tem assim muito orgulho da caminhada dele de tudo que foi fazendo e mudando e aprendendo e vivendo e bagagem tudo que eu tiver vivido se eu uso para alguma coisa que tem hoje caramba foi útil e se machucou alguém perdão a quem eu machuquei então é isso ser útil e perdão a quem eu machuquei e seguir em frente se transformando eu só estou falando isso para dizer para preparar as pessoas eu fui atirador esportivo então o Diós a gente sabe disso eu fui atirador esportivo eu tenho vários cursos táticos feitos lá no CTT no centro de treinamento tático então eu tenho curso de invasão e progressão em ambiente confinado mandato de apreensão em busca eu tenho esses cursos todos que eu adorava essa história acho ainda assim o tema super interessante mas a minha caminhada de vida me levou para um outro lugar hoje esse lugar de buscar a qualquer custo a pacificação a justiça social e eu quero hoje morar com essas pessoas que sentem essa dor nos lugares mais pobres mais miseráveis Jorges eu morei numa aldeia dos Guarani Caiovás as pessoas dormem uma hora por noite uma hora por noite com medo dos pistoleiros entrarem e matar eu conheci uma senhora que de seis filhos perdeu três um de quatro anos assassinado como é que alguém pode assassinar uma criança de quatro anos e eles pegam assim é inacreditável então hoje eu virei esse cara desarmamentista pacificador esse cara contra desigualdade virei o Eduardo mas o Eduardo ele tem uma caminhada ele chega até aqui e uma coisa que eu que eu acho interessante de hoje é o seguinte apesar de tudo isso que a gente está falando essa desigualdade ela gera muitas vezes uma polícia que ao invés de proteger o Estado e o cidadão ela protege uma elite né então é quase que como se a elite quisesse e ela pensa assim na elite isso quando você pensa pergunta pra alguém da elite ah o que é São Paulo tá seguro é o cara poder ir no shopping assistir o cinema sem roubarem o iPhone dele e botarem arma ele não pensa que o cara que mora lá em Paraisópolis o cara que mora lá em Santo Amaro que mora lá em Itaquera ele tem exatamente o mesmo direito ele tem exatamente o mesmo direito eu saio de casa normalmente tem uma praça ali perto da Vila Nova Conceição praça de Milão sei lá praça de Paris alguma coisa assim eu não sei qual o nome mas é um negócio desse cara todo dia a praça tá impecável dois carros de polícia pessoal armado até os dentes uma segurança total e eu falo assim cara lá na praça de Itaquera não tem isso não tem isso entendeu então assim eu acho que a gente tinha que mudar essa nossa percepção de que a polícia boa é a que deixa a elite seguro a polícia boa é a que deixa o cidadão pobre também seguro e talvez a gente talvez não na minha opinião com certeza a gente tinha que começar por lá porque esse cara já é o cara que mais sofre vamos começar por quem mais sofre não vamos começar por quem é privilegiado então eu acho e aí talvez não seja nem culpa do policial porque ele é um servidor público ele tá servindo mas a orientação da polícia que é o que traz apoio financeiro pras campanhas políticas que é o que traz a mídia te olhando pra você é a polícia que protege bem as áreas dos mais ricos e diminui a criminalidade o resto é uma área meio invisível tem um pouco isso também não tem? tem total eu faço minhas suas palavras Eduardo esse é o meu sonho sabe eu queria que os nossos quartéis fossem mais direcionados nos jardins mas não no Jardim América no Jardim Ângela no Jardim Robru eu queria muito isso daí eu acho que nós temos esse espaço de aproximação eu acho que as maiores as maiores crises que nós enfrentamos e elas são costumeiras elas vêm e voltam sempre é esse distanciamento que nós temos da periferia sabe eu acho que outro dia eu ouvi de um oficial lamentavelmente uma pessoa que eu tenho até um apreço falou que tem um jeito de fazer abordagem aqui nos jardins tem outro jeito de fazer abordagem lá na periferia coisas assim que a gente precisa combater eu acho que esse é um grande espaço que a polícia tem para poder atuar e olha uma coisa importante que você falou nas periferias o estado é muito ausente você não tem uma saúde adequada na periferia você não tem as estruturas do estado lá a única estrutura que consegue chegar é a polícia por que não a gente fazer esse encabeçar esse movimento de fazer uma reorientação para os policiais para serem acolhedores a própria sociedade vai nos ajudar vai nos acolher se nós soubermos fazer isso daí ela vai colaborar com informações para a polícia a gente vai fazer esse papel de acolhimento esse é o meu sonho Eduardo hoje eu vejo ainda lamentavelmente nós tivemos muitos avanços na instituição e aqui eu quero deixar muito claro para todos vocês que a polícia que eu entrei em 1980 é muito pior do que a polícia que eu deixei em 2010 houve evolução a nova geração os novos currículos estão muito mais alinhados com essa com essa visão é claro que precisa ter um pouco mais de força nesse sentido e o que acontece hoje trazendo de novo a atualidade nós estamos experimentando um retrocesso Eduardo porque o discurso que vem os símbolos que vem lá de Brasília sobretudo eles causam um impacto muito grande que dá força dá alimento a esse lobo que você se referiu ele dá musculatura para essa banda podre ele dá musculatura para essa subcultura e aí sendo que há um contexto onde esse discurso tem acolhimento aqueles que são bons ficam mais mais contidos ficam mais intimidados ficam mais tímidos não tenha dúvida Eduardo que só de participar desse programa aqui com você hoje com certeza passarei a ter um monte de haters porque acontece das pessoas terem essa dificuldade há muita polarização hoje ou você mas vai ter um monte de lovers também porque aqui eu estou vendo um monte de gente aqui falando cara que bacana e eles estão gostando porque o seguinte eu estou vendo os comentários e é claro essa reação inicial tipo assim não acredito no que o Diógenes fala o cara é policial que nem tem do Eduardo eu não acredito no que o Eduardo fala eu não acredito que o Eduardo era banqueiro então tem mas se a gente alguém tem que tentar atravessar de dentro da bolha que faz a maldade para fora e quando atravessar para fora vai apanhar dos dois lados vai apanhar de fora e vai apanhar da bolha que é o que eu apanho e é o que você deve apanhar também mas cara se alguém não se expor a esse risco se alguém não se expor a esse sofrimento e não estou falando que é fácil aqui eu estou rindo como se fosse Moleto pô Eduardo eu levo na boa nada isso é difícil para mim é difícil para a minha família é difícil para os meus filhos é difícil para todo mundo esse negócio de apanhar dos dois lados é muito difícil mas cara tem que fazer tem que fazer porque se a gente não criar esse ponto eu queria contar uma história rápida aqui para você Eduardo e aqui eu acho que essa história vai ser muito importante para quem está nos acompanhando aqui eu obviamente como comentarista de segurança fui várias vezes chamado para fazer comentário sobre ações que a polícia fez e normalmente as ações mal sucedidas contrárias às normas contrárias às leis ações criminosas e não me resta outra alternativa como um comentarista como um analista de falar olha agiu errado de acordo com a norma agiu errado de acordo com a lei e passei a e passei a ser uma pessoa que muitas vezes o cara pô mas você devia defender a gente vou defender o defensável o indefensável eu não consigo defender se vocês agirem fora da lei não tem como e um dia eu sou convidado para ir em um churrasco em uma casa de um amigo que tinha comprado um apartamento e eu cheguei um pouquinho atrasado estava todo mundo comendo um churrasco batendo um papo só homens assim sabe e aí quando eu chego lá ele falou esse aqui é o coronel Luca nosso amigo uma pessoa que nem conhecia Eduardo ele olhou para mim você não é o cara que faz os comentários na rede Globo eu falei é eu faço faço uns comentários porque para mim bandido bom é bandido morto esse papo de ficar defendendo falando mal da polícia e defendendo o bandido eu nem conheci o cara Eduardo ele já veio com esse exocete assim em cima de mim mas obviamente não é como daqui o livro atrás de mim eu fui o negociador da polícia a gente não usa a chamada tática do leite moço sabe comigo é assim bateu tomou eu absorvi o treco e aí eu fiz uma provocação para ele eu falei escuta vem cá eu estou vendo que você tem mais ou menos a mesma faixa de talha que eu você é casado? eu falei sou você tem filhos? tenho pois é eu também tenho eu tenho uma menina que já está na universidade e tal na época e você conhece os amigos do seu filho? ele falou olha eu conheço aliás disse ele eu até faço questão de conhecer todos os amigos dos meus filhos a minha casa está sempre aberta para ver com quem que ele está andando eu falei olha eu faço a mesma coisa eu tenho a minha casa totalmente franqueada mas eu pergunto você conhece todos os amigos dele? ele falou não conheço todos eu falei pois é eu também não conheço todos eu conheço alguns os mais próximos da minha filha eu conheço então deixa eu dar uma situação para você um dia teu filho saiu seu filho de boa família que é a sua com os amigos que também você conhece de boa família eles foram uma baladinha e estão voltando três horas da manhã teu filho que é decente os outros também que você conhece que são bacanas mas tinha uns que você não conhece e passa uma patrulha da polícia faz uma abordagem três horas da manhã não tem ninguém na rua nem os gatos e aí começa a fazer uma busca pessoal no teu filho não acha nada no outro que tem um amiguinho que você conhece também não acha nada mas num deles que é também amigo que estava junto que você não conhece mas estava junto achou lá uma droga achou lá uma arma achou alguma coisa ilícita e aí o policial como ele tem na cabeça que bandido bom é bandido morto aquele que está portando uma coisa irregular é bandido se é bandido tem que estar morto e quem está perto também vai porque não vai deixar testemunha o que você acha disso? aí ele falou não, mas assim não então eu falei olha meu amigo então é isso quando a tragédia bate na porta do outro aí está tudo bem agora quando bate na sua porta então gente nós temos que pôr na cabeça que uma boa polícia é uma polícia orientada para cumprir norma porque se não for assim um dia nós seremos vítimas disso uma polícia sem controle uma polícia que não tem fiscalização adequada uma polícia que não toma providências duras com relação a quem transgride quem ousa transgredir as normas é uma polícia que vai ser temerária e o primeiro a perder com isso é o próprio policial porque a hora que vem à tona acontece o que você tem visto aí o policial vai para a cadeia etc a família dele fica toda destruída sem contar as consequências que isso gera na sociedade então gente esse é um ponto importante que eu queria trazer aqui nessa conversa com vocês no sentido de que nós temos que estar baseados no império da lei não é cada um faz o que quer democracia legal divergência mas é muito importante cumprir normas e o que nós vemos Eduardo muitos exemplos de normas não cumpridas na pandemia nós vemos normas não cumpridas por altas autoridades que deveriam dar o exemplo e isso passa uma mensagem alimentando aquele lobo que você se referiu no meio da nossa conversa muito bom cara e saiba que e foi uma surpresa para mim a gente tem muitos policiais aqui civis, militares que deixam sempre mensagens aqui falando pô sou militar sou policial civil sou policial militar eu sou bombeiro e etc e tem muita gente que acompanha aqui e deixa sempre a solidariedade aqui e deixa um abraço aqui então um abraço para todos vocês que estão nos assistindo hoje eu já falei várias vezes aqui eu tenho acabo tendo uma proximidade muito grande as forças policiais as forças armadas por conta do meu trabalho com os cavalos de doma de cavalos eles tem os regimentos de cavalaria o Diógenes sabe ano passado eu recebi uma condecoração lá no 9 de julho ali onde fica o Rota eu recebi pelo meu trabalho de doma de cavalo já recebi também do exército uma estátua lá que é a estátua do soldado combatente no Rio já recebi a condecoração da academia lá do Barro Branco é Barro Branco Barro Branco nossa academia escola de formação de oficiais recebi até de um amigo seu coronel José Maurício Maurício isso um grande amigo e mando um abraço para ele um humanista um humanista uma pessoa que também tem a mesma visão um humanista vamos falar um pouquinho aqui das notícias de Brasil porque a gente tem desde ontem novas revelações que já começaram a surgir agora vai ser assim diariamente a gente teve um novo personagem apresentado para a população brasileira que foi o Anjo o nome da operação é a Operação Anjo por causa do Frederic como é que é o sobrenome do cara que tem aqui Frederic Vasseff isso Frederic Vasseff Frederic Vasseff é nome daqueles filmes que você vê não tinha o Kaiser Soce o Frederic Vasseff e o Kaiser Soce e ele é o Anjo porque ele sempre foi pelo menos estão dizendo que ele foi referenciado era uma pessoa que o nome dele na família era Anjo porque ele era o que protegia a família toda ele é advogado tem procurações dos bolsonaros quase todos do pai e dos filhos para defendê-los como advogado pessoal deles e ontem ele surgiu e as pessoas começaram a trazer à tona a vida do Vasseff e as pessoas estão um pouco assustadas com o que elas estão vendo uma das coisas que apareceu ontem foi que o Queiroz e o Vasseff se reuniram com o Luiz Boto que é advogado dos Bolsonaro em dezembro para poder combinar uma conversa do Luiz Boto com o Adriano que é aquele que foi morto supostamente miliciano que foi morto que era um sargento do BOP se não me engano e teve uma conversa dele com o advogado dos Bolsonaro instruídos pelo Vasseff e pelo Queiroz isso é uma notícia que está hoje no UOL isso a princípio está lá nas informações que constam do processo lá no Ministério Público do Rio de Janeiro o Ministério Público disse também que o Queiroz recolheu em 10 anos 2 milhões de reais sendo que 70% em dinheiro vivo que foi depositado na conta dele por 11 ex-assessores e esses 11 ex-assessores não sei nem se eram só os 11 que depositavam mas 11 dos ex-assessores eram parentes ou amigos do Queiroz ou seja dos assessores do Flávio Bolsonaro 11 eram parentes e amigos do Queiroz e que pegavam dinheiro e depositaram 2 milhões de reais na conta dele e 70% em dinheiro vivo e ele teve uma movimentação de saque de 3 milhões de reais ou seja vai ficando cada vez mais difícil à medida que as novas denúncias vão aparecendo explicar essa confusão toda a Justiça do Rio determinou que a Decolar.com entregue todas as viagens feitas pelo Flávio Bolsonaro pela esposa dele nos últimos 10 anos para poder bater os lugares onde ele estava quando que ele viajou o horário que ele viajou a Decolar.com tentou entrar na Justiça para dizer que não faria isso mas não teve não teve jeito ela vai ter que fazer e por fim uma coisa que eu tinha falado ontem já que ia acontecer eu falei o seguinte olha só os ministros que eram meio que o núcleo duro ali do Bolsonaro você tinha o Moro você tinha o Santos Cruz você tinha até o Mandetta essa turma toda saiu que era a turma que tinha um diálogo meio que com a elite assim e ficou os malucos ficou Ventralbe Salles Damares ficou essa turma que é a turma que não é não é conselheira do Bolsonaro e os conselheiros que sobraram foram só os militares do Bolsonaro então eu falei ontem a partir de ontem a gente tem na prática um governo militar porque o Bolsonaro não tem mais com quem se consultar não tem com quem se assessorar e hoje já tem uma notícia falando que os militares já estão discutindo eu achei essa notícia é surreal os militares já estão discutindo fazer o Ministério dos Notáveis é isso mesmo que nem era no Collor você lembra que o Collor tentou fazer na época o Bonhausen tentou fazer e não adiantou nada o Collor continuou e caiu mas eles estão tentando fazer porque eles acham que a única maneira de apaziguar que agora com o Centrão eles teriam o apoio da sociedade e uma coisa que eu venho falando também algumas semanas eu falei não é à toa que saiu o Ministro da Saúde eu falei e vai sair o da Educação sabe por quê? porque são os dois ministérios com o maior orçamento um de 130 bi o outro de 120 bi a maior moeda de troca com o Centrão que existe são esses dois ministérios então vão sair esses dois ministérios e vai virar moeda de troca exatamente no auge da crise estão os dois livres estão os dois vagos porque é a hora que você negocia temos um negociador aqui do outro lado da linha então ele sabe que negociação você tem que ter alguma coisa para negociar ele pegou as duas joias da coroa são as balas de prata do Bolsonaro se ele fizer mal essa negociação ele cai vocês nem perguntam por que eu estou torcendo mas eu estou fazendo só uma análise fria aqui do que Bolsonaro está então é o seguinte os militares falaram isso que querem fazer o Ministério dos Notáveis aí tem na notícia assim eles já tem um impeditivo eles tem que convencer o Bolsonaro e ainda não conversaram com ele olha que loucura sai na mídia dizendo que os militares decidiram e que eles vão avisar o Bolsonaro então virou um país maluco completamente mas eu queria só terminar aqui Diógenes te passando falando um pouco dessa confusão toda e o que você quiser fica à vontade de falar ou não falar sobre qualquer coisa dessas mas eu queria te fazer uma pergunta essa história do Adriano que foi morto e todas as notícias envolvem ele com a questão da milícia e me incomoda muito ver um policial de elite envolvido com a milícia se ele era um sargento do BOP porque é um cara que o Estado gasta recursos verba tempo para treinar ele como alguém que tem capacidades extraordinárias então o Estado treina gasta nosso dinheiro também gasta todos os recursos esforços para treinar alguém com habilidades extraordinárias para essas habilidades extraordinárias serem utilizadas contra as pessoas que formam uma pessoa dessa com seus recursos com seu dinheiro com tudo isso então eu acho que se torna mais grave quando você pega alguém que tem um treinamento especial como esse mas eu queria que você falasse um pouquinho porque muitas pessoas repetem o que é a milícia Diógenes conta para as pessoas o que são as milícias todas as milícias são formadas por policiais não você pode ser miliciano sem ser policial qual o tamanho desse negócio qual o perigo que isso representa para o Brasil hoje em dia qual o perigo de você armar as milícias as pessoas dão muito exemplo de Venezuela das Farc o que é essa confusão aí de milícia e qual o perigo de você ter um governo que deixa rolar as milícias assim isso é esse assunto de milícia ganhando destaque 8 mil pessoas 8 mil pessoas te assistindo desculpa te interromper só para te passar o assunto milícia parece que ele é novo ele ocupa os destaques agora grande preocupação agora mas esse assunto já é bastante antigo desde a época do Tropa de Elite 2 aquele filme que foi lançado já deu um sinal como esse era um problema muito sério em relação ao problema da falta de segurança esse grupo de policiais às vezes veteranos ex-policiais policiais demitidos expulsos que criam ali uma espécie de proteção para a comunidade mas começam a exigir algum dinheiro em troca dessa proteção começam a fazer serviços por exemplo de monopolizar alguns tipos de serviços básicos como entrega de gás e coisas dessa natureza e aí a partir daí já começam com construções clandestinas com outro tipo de atividades ilícitas é um banditismo esse negócio de milícia que tem que ser combatido e deveria ter sido lá atrás essa é uma característica nossa que eu lamento demais a facção criminosa que tanto afetou a cidade de São Paulo sobretudo durante a minha gestão tive muitos problemas em presídios tive muitas operações em presídio por conta de ignorar os pequenos sinais deixar o problema ganhar um volume enorme e aí depois fica mais difícil combater então eu me restringiria nessa questão da milícia como um problema seríssimo o estado de direito tem que ter todas as suas armas legais apontadas para o combate às milícias porque isso é muito sério é gente que tem experimentação gente que tem armamento gente que tem dinheiro e gente que tem poder então precisa ser combatido seriamente eu queria fazer um recorte ainda em cima desse vácuo da pergunta que você me faz com relação ao caso do Adriano do capitão Adriano a nossa porta de entrada nas tropas de elite Ricardo e o filme tropa de elite 1 ele mostrou um pouco é um filme caricato tem uma série de questões no meu livro nos livros que eu escrevi eu falo um pouco sobre essa questão do filme para as interpretações não serem equivocadas mas o fato é o seguinte toda tropa de elite assim como uma empresa de alta performance ela tem um processo seletivo muito forte e há um espírito de fiscalização interna é muito raro acontecer o desvio de conduta de um integrante de uma tropa de elite porque há um senso de pertencimento um orgulho e há uma autofiscalização muito presente para vocês terem uma ideia em tropa de elite a relação que nos une é a relação profissional se der para ser amigo a gente fica feliz também mas é nessa ordem relação profissional missão cumprimento da missão norma lei e se der para ser amigo está tudo bem a gente nunca inverte essa estação mas de vez em quando acontece alguns desvios de conduta como é o caso de alguns que partem para a bandalheira às vezes são expulsos da tropa de elite e aí é um problema sério por conta da formação que o cara tem eu queria ainda Eduardo em cima da que você falou eu queria fazer um um resgate aqui quando estava falando dessa desse rolo todo que a gente vê hoje por conta das notícias das manchetes do queiroz etc eu queria trazer aqui à tona um dos princípios de tropa de elite que chama integridade integridade gente que nos está nos acompanhando aqui é um valor e é um valor que não tem muita margem de manobra você escolhe na sua vida a opção que você quer é ficar vermelho uma vez ou ficar amarelo para sempre vou dar um exemplo se acontece uma inconsistência na sua empresa ou na sua atividade qualquer que seja e chega alguém e reclama você fala desculpa aconteceu uma falha nós vamos apurar eu vou te recompensar vou descontar na fatura qualquer coisa dessa maneira você fica vermelho uma vez agora tem gente que não tem essa capacidade de integridade e aí escolhe ficar amarelo para sempre então o que está acontecendo agora aqui no que você citou dessa situação toda envolvendo a família Bolsonaro Fabrício Queiroz e outras coisas mais é a opção que escolher o cerco se fecha Eduardo o cerco vai se fechando as nossas instituições estão demonstrando uma solidez estão demonstrando uma força nós passamos por dois processos de impeachment no nosso país eu não vou entrar no mérito aqui dessas questões mas o fato é que o impeachment é uma boa demonstração de maturidade de uma de um país em termos da democracia a gente tem visto aí um certo uma certa força do Supremo Tribunal Federal que a despeito das ameaças tem feito o seu trabalho e nós temos que lutar por isso por isso que eu novamente eu faço aqui o meu a minha deixo consignado que eu faço parte dos 70% que eu quero instituições sólidas eu quero viver num país onde tem liberdade de imprensa onde você possa reclamar onde você possa expor sua opinião sem nenhum tipo de cerceamento e nem um tipo de ameaça e eu queria também fazer dois registros aqui Eduardo que me sinto na obrigação de fazer primeiro com relação ao Sérgio Moro o Sérgio Moro merece a minha porque vejo nele um ato de integridade ele foi muito criticado passou a ser inimigo aí hostilizado pelas pessoas eu tenho absoluta certeza que ele quando assumiu isso acreditou num projeto acreditou numa possibilidade acabou não acontecendo quando ele viu os primeiros sinais ele falou eu tenho que sair porque tem hora tem hora pra sair porque depois você não consegue mais aí você passa a ser cúmplice conivente complacente tudo isso é passível de punição então acho e uma outra pessoa que eu quero fazer um registro que foi uma pessoa que foi durante muito tempo meu colega depois entrou na política que é o senador Major Olímpio o Major Olímpio ele entrou nesse reboque do Bolsonaro com discurso muito forte tem alguns pontos que eu divirjo dele muitas vezes ele me criticou em cima de de querer defender policiais nada contra defender policiais defender as instituições mas não quando praticam coisas erradas eu tive alguns alguns embates com o Olímpio mas eu recentemente até mandei uma mensagem pra ele porque ele se dissociou disso ele viu que ele viu que ele que era o grande avalizador do bolsonarismo uma pessoa que tava acompanhando isso daí na hora que ele viu os sinais ele viu a fumaça que tá saindo da chaminé do Planalto ele falou não, eu tô fora disso e a mensagem que eu mandei pra ele foi seja muito bem-vindo primeiro pra ser agora também odiado porque ele tá sendo muito hostilizado virou um traidor as pessoas têm isso daí mas eu falei pra ele falei fico feliz porque à vista dos seus pais lá de presidente Wenceslau você tá mantendo a coerência em cima dos valores que você aprendeu os valores da ordem da lei e daquilo que é os valores da polícia os valores do militarismo na essência e obrigado pela sua coerência pulou fora desse barco né e acho que hoje também ele deve fazer parte imagino desse 70% beleza cara só pra deixar claro pras pessoas aqui é a gente tem essa possibilidade da liberdade de todo mundo falar o que que é aqui as pessoas sabem minha opinião até em relação ao Moro aqui eu sou muito crítico ao Moro acho que o enfim o Moro fez parte de tudo isso que aconteceu aí ele foi uma das medalhas que Bolsonaro quis usar pra se eleger e ficou lá muito tempo vendo mas aqui tem essa possibilidade principalmente com pessoas amigas como é o Jorge cada um ter a sua opinião aqui eu queria pedir essa é a beleza né Eduardo essa é a beleza essa é a beleza que a gente deve sempre defender né os pontos de vista muitas vezes divergentes óticas diferentes mas com muito respeito né isso que é uma coisa bacana perfeito e eu queria convidar vocês todos qual que é o seu Facebook o Diógenes pras pessoas quiserem te acompanhar interagir com você mandar mensagem que muita gente ficou interessada aí poder interagir com você depois disso o Facebook é Diógenes Luca e o meu Instagram é Comandante Luca entrem lá eu tô num projeto agora chamado Superformance então quem quiser saber mais chama Seja Superformance no Instagram o que é isso é passar uma mensagem de alta performance pra pessoas e pra empresas né nós vamos estar com esse projeto queria muito um dia contar com você Eduardo a gente vai conversar sobre isso porque em cima desses valores desses princípios dos altos princípios da decência da correção da integridade da orientação para resultados do cumprimento de normas compliance que a gente tá trabalhando pra ajudar as pessoas no mundo que a gente vislumbra pela frente onde as empresas precisam também e as pessoas precisam estar conectadas fazer as coisas certas porque é o certo a fazer não fazer só porque tem uma espada na cabeça é isso são os valores que a gente defende e mostre teu livro ali Diógenes o negociador que é aquele que eu já li tá atrás de você tá legal Eduardo esse foi meu primeiro livro negociador eu compartilho aqui as lições que eu aprendi nas negociações com reféns no mundo corporativo eu tenho eu sou instrutor da FIA fundação instituto de administração na cadeira de negociação há 14 anos eu dou aula disso daí e Eduardo fica aqui aviso o Rafa aí da produção quem quiser eu mando de presente o livro por PDF tá olha que legal gente olha que legal esse livro é muito legal esse livro eu recomendo esse livro é muito bacana muito bacana então tem algum como é que faz pra entrar em contato entra lá no seu Instagram é isso? no meu Instagram comandante Luca mas eu cuido aí de mandar ou então vai lá no Seja Superformance eu mando de presente pra quem se interessar o livro negociador no formato PDF mais econômico mais acessível mais rápido ecologicamente pô correto nota 10 e olha só Luca eu tenho um negócio pra gente hoje pra todo mundo que tá aqui com a gente hoje vocês sabem que a gente fez uma um convite pra todas as pessoas de diversas religiões mandarem pra gente um depoimento pro Somos 70% pra mostrar que mais de 70% do Brasil quer um país com liberdade religiosa onde as pessoas possam seguir sua fé seguir seu caminho sua espiritualidade sem viver uma guerra religiosa isso ficou lá pra trás gente pelo amor de Deus isso ficou na época das cruzadas na época que você tinha queimar uma pessoa porque ela escrevia com a mão esquerda ou queimar uma pessoa porque ela tinha um gato preto pelo amor de Deus isso passou não podemos viver isso ainda não podemos viver numa época que um cara que vende feijão dizendo que te cura de covid fala que você é o satã não é isso eu tenho certeza que mais de 70% e as pesquisas mostram que mais de 70% das pessoas querem viver no mundo que seja um mundo que viva a paz então a gente tem todo mundo aí se prepara vamos passar o vídeo agora e depois eu vou dar o link pra vocês poderem baixar o vídeo e compartilhar esse vídeo o vídeo com todos os religiosos ou quase todos que mandaram pra gente foram muitos que mandaram a sua mensagem então aumentem o som aí e ouçam que coisa linda e se não é esse o Brasil que a gente tem que ter pra gente aqui se a gente imagina viver num lugar mais justo vai lá solta aí Rafa tá sem som Rafa pode voltar que tá sem som tá sem som somos 70% do povo brasileiro contra milícias fascismo destruição das florestas por causa de um governo opressor não podemos perder a nossa identidade não podemos perder a raiz da bondade do amor do respeito seja lá qual for a sua religião minha vocação religiosa e minha cidadania me comprometem com os valores de uma sociedade justa e democrática contra o fascismo ou qualquer forma de autoritarismo toda forma de amor é amor toda forma de fé é busca e a gente tem certeza que a busca que a gente tem é pela vida então por isso nós queremos o fim dessa política de morte dar no senhor aquela paz inquieta a paz que faz com que toda a humanidade vivendo na casa comum se sinta irmã a tradição judaica nos ensina que o mundo se sustenta em três pilares fundamentais a justiça a verdade e a paz e quando Deus punhou os seres humanos a partir do mesmo molde saíram saíram cada um com a sua unicidade e semelhantes por isso para que cada um possa acender a sua faísca divina temos que lutar e defender o pluralismo a paz o respeito pelo outro e pelo mundo nós queremos um governo que se dedica pelos povos da floresta luta contra a injustiça contra a opressão contra o extermínio do povo negro dos povos indígenas eu e você fazemos parte dos 70% da população brasileira que são favoráveis à justiça social à igualdade ao amor à solidariedade à compreensão num país tão desigual como o nosso é fundamental que todos estejamos comprometidos com a redução das desigualdades somos muito mais que 70% do povo brasileiro que queremos um país onde reine a justiça a paz a verdade e a tolerância é tudo o amor a solidariedade isso é que é necessário nós somos 70% e a nossa luta é todo dia contra o racismo o machismo o fascismo a intolerância religiosa nós acreditamos no Deus encarnado no Deus que é amor o Deus que vive e caminha conosco este Deus é o Deus da vida do amor da justiça e da paz nós umbandistas nós mulheres negras queremos só a paz por isso usamos brancos na nossa cultura no Brasil 70% vence 70% constrói 70% constrói a democracia a vida e os direitos que devemos reconstruir nesse país 70% somos 70% e os 70% que vão se opor a todo o fascismo somos 70% somos 70% somos 70% nós somos 70% somos 70% somos 70% show bacana que lindo Rafa põe aí na tela quem quiser baixar o vídeo postar nas redes sociais a gente já vai deixar no formato que é leve você pode mandar por WhatsApp que dá pra mandar por WhatsApp e sempre posta com a hashtag somos 70% edu1.com.br barra paz nossa próxima iniciativa vai ser ligada a área cultural e se preparem que vem algo quente por aí algo bacana meu irmão muito obrigado pela tua presença aqui hoje muito obrigado pela sua disposição pelo seu tempo e pô cara você é um cara que tem uma história muito bonita e que se dispor a esse diálogo do momento em que a polícia está sendo questionada e os ânimos estão tão exaltados ainda mais com um grupo que é o grupo aqui que é um grupo progressista é um grupo de esquerda a gente nós somos aqui a comunidade majoritariamente todo mundo é bem-vindo aqui tem pessoas que assistem aqui que não são de esquerda mas majoritariamente somos uma pessoa de esquerda por causa das posições do Eduardo que são posições claramente de esquerda você se dispôr a vir aqui é uma coisa que eu agradeço de todo o coração e você sempre vai ter aí meu carinho minha amizade meu respeito meu irmão eu que agradeço obrigado você pelo convite obrigado a todos que nos acompanharam aqui eu quero deixar registrado a minha mais profunda admiração pela tua história Eduardo você que era um cara do mercado financeiro e largou tudo isso em defesa de uma causa para diminuir a desigualdade desse país portanto estarei sempre contigo toda vez que me convidar vai ser uma honra estar com você tenho orgulho de falar que sou seu amigo e para mim foi um privilégio ocupar esse espaço aqui hoje contigo onde tanta gente já passou por aqui mas sobretudo explorando a diversidade muito obrigado por tudo sigamos em frente aí porque nós somos 70% somos 70% valeu meu irmão um abraço de hoje tchau 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 Obrigado.